Começa esta semana uma campanha que vai oferecer o teste rápido para detectar AIDS, sífilis e hepatites virais. O resultado sai em 30 minutos e é preciso apenas uma gota de sangue para saber o resultado. A estratégia faz parte das ações que foram apresentadas nesta terça-feira para marcar o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que acontece em 1º de dezembro. Os números são do Ministério da Saúde. Estima-se que no Brasil hoje existam 530 mil pessoas contaminadas com o vírus da AIDS, 217 mil estão em tratamento e 130 mil têm o vírus e não sabem disso. Por isso, o Ministério da Saúde vai fazer uma grande mobilização com ações nas ruas para oferecer o teste rápido. O teste é simples. Basta apenas uma gota de sangue e o resultado sai em 30 minutos. Além disso, a pessoa recebe aconselhamento antes e depois do exame. O teste já existe há alguns anos nas redes públicas de saúde, mas o governo quer aumentar o número de exames, principalmente entre os brasileiros que vivem em situação de risco. O teste serve também para detectar outras doenças, como sífilis e hepatite. O foco da campanha é o público jovem, entre 15 e 24 anos, e os homossexuais. Se for der positivo, será encaminhado para o aconselhamento, para o tratamento. Se der negativo, reforçar as ações de prevenção, tanto para HIV e AIDS, quanto para sífilis, quanto para as hepatites virais. A estratégia do governo é usar a mídia para sensibilizar as pessoas. Por isso, a campanha vai contar com divulgação nacional em TV, rádio, salas de cinema e internet. Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, identificar e tratar o paciente o mais rápido possível é fundamental para a qualidade de vida do portador do vírus. Isso é muito bom para as pessoas, porque elas podem ter uma qualidade de vida melhor, reduzir os riscos de internação, reduzir o risco de morte, mas também é muito bom para interromper a transmissão. Porque quanto mais rápido a pessoa começa a se tratar, você reduz a presença do vírus no corpo da pessoa e com isso reduz o risco de transmissão. Para essa mobilização nacional, o Ministério da Saúde enviou às capitais mais de 380 mil testes rápidos para HIV, 182 mil para sífilis e 93 mil para hepatites B e C. Música Música